Fala aí pessoal, beleza? Gitz aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês e novidade na loja. Os inscritos aí do canal já até imaginam, né? Pô, item novo, o Gitz já vai fazer um vídeo, então acertou, ah miserável. Vamos lá, vamos pegar essa M4 Minotauro. Tô com 11k de CP, não vou mentir, eu ia deixar para a Season 4, mas já que apareceu, ela tá muito louca, faz um tempo que eu tô querendo pegar ela, então vamos fazer e pegar ela. Pô, eu tô sentindo que eu vou pegar com ela com 30k, eu queria muito, cara, sério. Mas chega de enrolação, de delongas e bora. E lá vamos nós. As 10 primeiras, olho no lance. Uh, nada, bora para 20k, nada. Eu disse 30k, vamos lá, Gitz de 9k. Eita, 40k. Minha sorte tá muito pouca, clã. Caraca, 50k, hein? Bora. 60k, né? 60k, né? 70k, né? 70k é número bom. Eita, meu Deus. 80k. O jogo não gosta mais de mim. 90k. 100k. 100k. 110k. Essa caixa tá bugada, não é possível. 120k. 120 caixas, clã. Meu Deus. Foi cara essa, hein? Foi muito cara, não vou mentir, não. Mas, pelo menos peguei, né? É isso aí. Vamos fazer uma classe aqui com ela. Já que começou, né? Vamos jogar com o Profit Mirror que combina. É isso aí. Para de gameplay. Fala aí, pessoal. Tô de volta aqui pra mostrar a gameplay da M4 Minotauri. Lembrando que é meu primeiro jogo também. Vamos ver o som do jogo. Tá bom assim. É meu primeiro jogo. É meu primeiro jogo. E vou comentar bastante. Vamos ver como é que ela tá. E bora. Eita, a miradela é linda, hein? Não tinha visto essa miradela, não. Eita, já matou. Gostei do somzinho dela. Próximo. Agora, clã. Acho que eu vi tiro. Próximo. Tô andando igual botar, tô tonto. Pegou nas costas, é, Robertinho. O tirinho, vou vingar a Robertinho. Aquilo, né? A corredora é baixíssima. Praticamente não tem. A miradela já é ótima por si só. Eita. Eita. Mas tá bom. Por enquanto, tô gostando da arma. A arma tá bem interessante. É a M4. Só que diferente. Ela não deixa de ser a M4. Vai, morri pro cara de PDW de longe, porque eu penei tudo. Meu time tá jogando igual com ninguém, né? O Tico Foguin captura porque o meu time tá jogando daquele jeito. Só que os projetos juntos. Abra do Energia Tomei um palmo primeiro E agora pro segundo Caraca, essa mirada dela tá muito linda Sim Simbora, clã Simbora Serão negra linda pra caraca também Caraca, esse Robertinho me pegou na pontinha Beleza Só beija em mim O que que te pegou, Robertinho? O que que te pegou, Robertinho? O que te pegou, o que te pegou, o que te pegou? O que te pegou, você maluco? O que te pegou? O que te pegou? O que te pegou, o que te pegou, o que te pegou? O que te pegou, Robertinho? O que te pegou, Robertinho? O que te pegou, Robertinho? Eita Eita Acabou a munição, vou de que? De pistola né Não deu É isso aí galera Só uma game play mesmo Pra ser um dos primeiros vídeos Obrigado aí você que assistiu esse vídeo E se prepara que vai rolar Muito vídeo na sessão 4 Vai ter muita coisa Galera, lembrando e deixe nos comentários Que eu respondo todos Obrigado pela força Romo Gui 1k Bora que falta pouco que ela ajuda aí Quando tiver 1k também Vai ter sorteio, obrigado Clã Pro X tá recrutando Entra no meu grupo do WhatsApp No Discord na descrição Tamo junto, é nóis